E aí seus mitos, tudo bem com vocês? Galera, eu resolvi fazer a seleção da galera Sabe por que eu não ia fazer a seleção da galera? Porque eu tô fazendo uma reforma aqui na minha casa, cara Olha aqui, ó Rapaz, você diz assim Já sou pobre Aí pobre resolve fazer reforma na casa Aí você mesmo que tem que trabalhar, ou seja, eu Aí eu tô chegando na aula agora, tava dando aula Aí agora eu vou ajudar na reforma aqui, ó O pedreiro foi pro almoço, aí eu vou gravar a seleção da galera rapidinho Eu ia passar no Instagram, né? Mas resolvi fazer o vídeo para vocês O cara falou assim Ah, já tô parei de seguir suas dicas Porque você fica postando o time no Instagram Cara, eu não tenho tempo de ficar fazendo muitos vídeos, cara E tipo assim Ele falou assim Ah, cara, você fica mudando o time Qual cartoleiro que não muda o time? Então é assim, galera Tô fazendo uma reforma aqui, ó Quebrei essas paradas tudo Lá pra Cresce quebrei também Só que resolvi fazer a seleção da galera para vocês Então deixa um like aí, cara Que é muito importante Se você ainda não for inscrito no canal Se inscreve, beleza? Então, roda a vinheta Galera, então eu vou montar aqui para vocês a seleção da galera Seleção da galera que na última rodada fez 51 pontos Você viu que a reforma tá brava, né, cara? Mas eu não poderia deixar vocês na mão Vamos lá então fazer rapidinho aqui a escalação Até mesmo porque o vídeo é bom Porque o cara pode ver as opções Igual, vote em 3 meses para a seleção da galera, né? Quem ganhou foi Hernanes, Thiago Neves e Zé Rafael? Só que aí o cara vê as outras opções Igual Diego, Moisés, Valdívia Ele vai vendo as boas opções Mas aqui quem ganhou foi Hernanes, Thiago Neves e Zé Rafael Vamos aqui em vender todo o time Vender todo o time Pronto Cadê quem? É Hernanes, Thiago Neves e Zé Rafael Beleza Coloca pela média aqui Beleza Vamos ver o próximo Vote em um goleiro para a seleção da galera Como sempre, né? Vanderlei Aqui é o Bolsonaro 2018 Pessoal fez uma sacanagem Mas não atrapalhou, né? Vanderlei do Santos Vamos lá, coloca aqui Puxou a setinha Cadê? Colocou o Vanderlei Vanderlei Beleza Vamos para a próxima opção Cadê? Cadê? Vote em uma formação Para a seleção da galera Formação 4-3-3 Que ganhou Deixa eu ver A formação 3-4-3 É boa também, cara Pode ir nela Que vale a pena Vote em um técnico Para a seleção da galera Quem ganhou foi o Valentim do Palmeiras, né? Deixa eu ver aqui Então ele que ganhou Beleza Então vamos escalar ele aqui no time Cadê? Puxou a setinha Vamos escalar ele aqui Alberto Valentim Cadê? Cadê? Vote em três atacantes Para a seleção da galera Guerreiro, William e Brenner do Botafogo Vamos puxar aqui Guerreiro, William e Brenner do Botafogo Cadê? Cadê? William Guerreiro e Brenner Brenner é uma boa opção, cara Na passada eu escalei ele Ele zicou Mas vamos para o próximo Cadê? Cadê? Vote em dois laterais Para a seleção Da galera Marcos Rocha E Iago Pikachu Do Vasco Iago Pikachu é uma ótima opção Cadê? Marcos Rocha Iago Pikachu Cadê? Cadê ele? Deixa eu ver Iago Pikachu Pronto Está escalado Aqui depois vem Diogo Barbosa Fábio Santos Ramon Beleza Vamos procurar Próximo aqui Vote em dois zagueiros Para a seleção Da galera Quem ganhou foi o Hever E Felipe Santana Do Atlético Mineiro Hever E Felipe Santana Cadê? Foi certinho Hever Hever e Felipe Santana Que é uma boa opção Beleza Três defensores Não, dois defensores Do Atlético Mineiro Vamos aqui Confirmar A escalação Quem quiser participar Da próxima enquete Da seleção da galera É só entrar no grupo Do nosso cartola O link do grupo Está na descrição O time ficou em 161 cartoletas Ficou assim Vanderlei Marcos Rocha Iago Pikachu Hever Felipe Santana Diego Zé Rafael Hernandes William Paolo Guerreiro Brenner E Alberto Valentim Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vamos mandar um salve aqui Rapidinho para a galera E pessoal me segue lá no meu Instagram O link do meu Instagram Está na descrição Para vocês Beleza Se tiver mudança Do time principal Eu vou postar lá Um salve para o João Neto Um salve para o Esporte News Um salve para o MK Estúdio Almeidas Um salve para o Alicete Playzueiro Um salve para o Caveira Gamers Um salve para o Vinicius Rodrigo Um salve para o Filipinho BR Um salve para o Reis do Cartola Um salve para o Railson Victor Um salve para o Vitor Santos Um salve para o Luan Reis Um salve para o Miguel Xavier Um salve para o Jeff Silvesque Um salve para o Cristiano Silva Então é isso aí galera Se gostou deixa aquele like Então falou Valeu É nóis E até a próxima Vai É nóis VIII Vii Tchau